Bem-vindos ao Fanáticos por Venda, a Construtora União tem um perfil de atendimento para a modalidade de terreno e construção e hoje eu vou explicar para vocês como explicar a nossa documentação, incluso a nossa documentação pessoal e também as documentações necessárias para que o cliente adquira a sua casa própria, do princípio da modalidade de terreno e construção até a entrega de chaves. São esses os documentos que vocês têm que ter eles em mãos, você que é corretor ou construtor de negócio da construtora já tem esse papel na sua mão e eu vou te explicar como explicar cada informação que está aqui, certo? Primeiro passo que vocês encontram aí é a taxa do despachante, que fala que o valor da taxa do despachante hoje atual é R$4.000 A taxa do despachante tem a ver com uma equipe que vai dar assessoria na hora do nosso cliente escolher o lote, tá? Vai ser acompanhado não só por você ou pelo corretor, mas também por um engenheiro para ver se tem a Rio e para o nosso setor jurídico para fazer o contrato, dando a ele respaldo para que ele faça a melhor compra ali, né? Para que ele compre um lote que tenha condição de financiamento. Além disso, um respaldo do princípio até o final, geralmente só 90 dias até assinar na caixa e 6 meses para construir a casa. Então o despachante está associado a isso. Quando o seu cliente fala para você, mas eu não quero pagar o despachante, eu mesmo quero fazer a documentação, aí primeiro que ele vai ter que ter aí 300 dias disponíveis para fazer esse trabalho, que ele vai ter que saber o que é a Rio e o que é a Rio na hora de escolher o lote, ele vai ter que saber se o lote tem ou não documentação apta, se ele tem condição de fazer tudo isso, se ele tem condição de fazer o despachante, causa ou não, causa ou contrário, não, ele vai ter que contratar os trabalhos da Constituição União, 99,999 das pessoas fazem conosco o serviço despachante. Ah, vocês vão chegar também no projeto de engenharia, que para projetos dentro do projeto Casa Verde e Amarela 4.500, os projetos que estão inclusos aqui é o projeto hidráulico, elétrico, estrutural, o 3D, todas as tarifas da Prefeitura e o acompanhamento da nossa equipe do princípio até o final da obra também, dando qualidade na obra, mantendo a obra sempre em perfil de qualidade, nota 10, para que a gente tenha um final feliz. Os serviços de despachante também têm que ser pagos na Constituição União, podem ser parcelados no cartão, mas geralmente é à vista. A DLE, que é 750 reais, é a taxa de avaliação do bem, que o engenheiro da caixa vai lá confirmar se o lote existe, se ele está dentro de um ambiente positivo, se ele não está dentro de um buraco, se ele não é um barranco, se ele tem alguma coisa que impeça o financiamento, então essa DLE é exatamente para isso. Depois, as três certidões de matrículas atualizadas que é pago no cartório de registro de imóveis, elas têm a ver com os três documentos que provam que aquele terreno está apto para financiamento habitacional, nós buscamos isso para o nosso cliente no cartório de registro de imóveis, geralmente fica em 180 reais essas matrículas. O produto caixa é 3.500 reais para o programa Casa Verde Amarela, e 5.500 quando o programa não é Casa Verde Amarela, é o SBPE. O que é SBPE? É quando o cliente já tem um imóvel no nome, ou ele já tem condição financeira de ganhar acima de 7.500 reais, ou ele já está, por exemplo, pensando em comprar um imóvel que seja maior do que o teto da cidade. Ah, mas o que é o teto da cidade? No próximo vídeo a gente fala sobre cada teto aí da cidade, como saber sobre os tetos da cidade. Mas vamos focar aí que o produto caixa hoje, por exemplo, então é 3.500 para Casa Verde Amarela e 5.500 para SBPE. Esse produto a gente não tem força sobre ele, é a Caixa Econômica Federal que rege essa cobrança, e é bom o cliente se programar e ter ele lá em mãos no momento que vai assinar a Caixa.